Como o último vídeo do resumo Mergulho na Escuridão e que papo de Faber foi muito bem, vou contar a história agora de Ser Bonita. A segunda história do livro Mergulho na Escuridão. Vamos começar. Sarah está cansada de ser feia e ser excluída na escola. Todo dia na escola ela sempre fez as beldades. E ela tem muito inveja. A única amiga é uma melhor amiga de infância. Voltando à casa ela sempre passava em frente a um lixão. Mas nesse dia no capô de um carro ela encontrou um braço. Esse braço ela descobre que é um robô e o leva para casa. Ela cuidou do robô e o robô ligou. Era Eleanor. E Eleanor estava muito agradecida por ter salvado ela do lixão. Então queria fazer um desejo de Sarah. Sarah desejou ser bonita e Eleanor disse que para esse desejo se realizar ela tinha que ficar com esse colar de coração. Quando acorda num dia ela está mais bonita. Dá um beijo de Sarah e vai para a escola. E no outro dia ela está mais bonita. Na escola ela esbarra com um crush dela. E eles acabam marcando um encontro. No dia seguinte ela está mais bonita ainda. As beldades até chamam ela para comer junto e passar o lixo. E na noite ela teve um encontro. Ela foi no restaurante com o seu crush. E no cinema. E em um suposto encontro. Ele é Eleanor. Mas era só um sorriso. No dia seguinte ela tropeçou. E o colar dela saiu. As amigas ficaram rindo dela. Mas de repente os risos viraram. Gritos. Ela vê que sua perna virou uma perna robótica. Ela corre para casa procurando Eleanor. Ela abre um amare na garagem. E de repente ela espera uns sacos. Membros do corpo dela. Sarah se assusta até que Eleanor vem. E aperta o seu colar. E Eleanor se transforma em Sarah. E a verdadeira Sarah vira um monte de lixo. E aí você gostou da história? Deixe aí nos comentários que eu quero saber.